Quem também comentou a isenção do imposto de renda foi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Sete anos sem reajuste, já estava corroendo, até o trabalhador que ganhava um salário mínimo e meio, já estava pagando imposto de renda. Então, nós conseguimos, nesse primeiro ano, em quatro meses, passar para dois salários mínimos já reajustados, dois 640. Isso dá um fôlego para as famílias que hoje estão endividadas, que estão com problemas de acesso a crédito e de consumo até. Então, é um primeiro alento, ainda pequeno, mas já sinalizando o que nós pretendemos nesses quatro anos.